Música Bom beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows Sejam muito bem vindos a mais uma quinta Pokémon De final de semana, graças a nossa patrocinadora A Epic Game Olha só galera, olha que delícia O que vamos abrir hoje? Parece um canhão Mas não Vamos abrir aqui Mega Sharpedo X Mas não é um Mega Sharpedo, não é uma coleção qualquer Não é uma box qualquer É um Premium Collection Moleque, aqui vem tanta coisa Vem ó, um Shar... Se liga, vou mostrar daqui mesmo Tá vendo? Vem um Sharpedo X Um Mega Sharpedo Vem seis Busters americanos ainda Porque o produto é americano Vem uma moeda do Sharpedo Ainda vem uma... um pin Pra você colocar na bandeira No caso, eu vou colocar na bandeira Você quer colocar no seu boné, na mochila No seu... sei lá, na sua cortina aí do seu quarto Você que sabe Claro que pede permissão aí pro teu pai e tua mãe Entendeu? Então tá aí galera Vem de pertinho Essa delícia que nós vamos abrir hoje Valeu? Ah, que delícia! Obrigado Epic Game Mano... Ah não! Eu tô esquecendo um detalhe importante ainda Vem uma carta de Itu gigantesca Do Mega Sharpedo aqui no fundo Vou mostrar aqui pra vocês agora Mano, obrigado Epic Game Essa loja de São... Essa... Essa loja é de São Paulo Essa loja é fantástica Em São Paulo, tá? No bairro da Liberdade Mas se você não for de São Paulo Não tem problema Você pode comprar através do site Link na descrição Eles enviam pra qualquer lugar do Brasil Através dos Correios Então meu irmão Não tem desculpa É bem tranquilo E acima de 10 reais na sua primeira compra Fala que você conheceu a loja Através do canal E leva 5 códigos na faixa Valeu Epic Game Siga eles no Facebook Principalmente pra você ficar Na antena de promoções e produtos novos Valeu? Vamos abrir então, véio? Let it go Cara, esse produto realmente é incrível, mano Então ó Pode comprar no site aí Chega na tua casa Ou então vai lá na loja lá também Na Epic Tem como você jogar, tá? Seja o Yu-Gi-Oh Vanguard, Magic, Pokémon Tem as mesas da hora Pra você jogar tranquilo Vamos abrir essa delícia Show de bola Vamos tirar a parte de cima Ok Show Então aqui nós já tiramos A carta de Tu Olha que delícia, véio Olha o tamanho dessa carta E o Mega Sharpedo é muito bolado A arte da carta é muito bonita Tirando os Busters Tirando o Pin E também ver o código Pra você desbloquear Isso aqui No online Ainda tem mais uma coisa Que eu não falei, né? Eu não tinha me percebido Ainda tem Foi mal aí? Também tem a carta Charpedo, véio Olha que delícia Mega Sharpedo Bolado Tá? Pra você fazer A Mega Evolução Charpedo Spirit Link Bom, aqui na tampa Ficou a moeda Eu vou mostrar tudo aqui Pra vocês aqui embaixo, galera E duas cartinhas Que seria, né? A Mega Evolução E o X em si Então vamos às cartas primeiro Que é o seguinte, galera Olha só Charpedo X Ele tem 170 de vida Darkzão bolado Ele tem o Hunt Né? Você vai trocar um Pokémon Do banco do oponente Pelo ativo dele E esse ataque Causa 30 de dano No novo oponente, né? No novo Pokémon ativo E ali ele bate 100 E descarta Energia anexada Neste Pokémon Quando descartar Uma energia anexada Neste Pokémon Ah tá Você vai descartar Neste e no outro também Entendeu? Você vai descartar Neste e no outro Pokémon Do oponente Fraqueza águas Nenhuma resistência E recuo É uma energia E o Mega Sharpedo Que é bonitão, né, cara? Ele tem aqui, ó 210 de vida Ele é Dark E tem apenas um ataque Como sempre Duas Dark e uma Incolor É o Torpedo Dive Ele bate 120 E esse ataque Causa 10 de dano Em cada Pokémon Do banco do oponente Na verdade Cada Que tem um Apenas um custo de recuo Tá? Tá Então mais ou menos, né? Mesma coisa Fraqueza ali É Raio Nenhuma resistência E o recuo dele é zero Ele pode recuar tranquilo Né? Sem pagar nada Então tá aí Sharpedo X E o Mega Sharpedo X Boladões, cara Olha que delícia Aí pra vocês, tá? E aí como eu falei também Vem aqui o Spirit Link Pra você fazer A Mega Evolução Na hora que você quiser Na hora que você estiver Precisando Tá? Então vamos colocar aqui E aí Vem a Carta de Tu A Carta de Tu Não é o Sharpedo X É o Mega Tá? É a mesma coisa que eu li Só que Do tamanho de Tu Gigantesco Pra você colocar aí No seu quarto Moldurar Fazer o que você quiser Eu acho Muito bolado Muito bonito Essa carta aqui Beleza? Eu tenho várias molduradas Que Assiste o Veda Que eu tô passando aí No canal, tá? Aqui no mês de abril Eu tô fazendo vlogs Todos os dias Então fica assistindo aí Que se não saiu Vai sair o vídeo Eu colocando Alguns quadros Que eu tenho de moldura Aqui na minha sala Ou na minha casa Bom, continuando Aqui nós temos quem? A moeda Gostosa É o Sharpedo? Deixa eu ver se eu encontro O lado certo dele É, eu sei que essa aqui É a boca, né? Mas tá difícil de entender As outras partes Eu vou falar a verdade Essa moeda aqui Tá meio estranha Entendeu? Mas é o Sharpedo sim Com certeza, óbvio Isso não faz sentido eu não ser E um dos itens Que eu mais gosto Aqui no Pokémon, né? Que o Pokémon Company Faz com muita qualidade Que é o Pin Então nós temos aqui, né? Um Mega Sharpedo Bolado Esse aqui é o Mega Exatamente, é o Mega E aí, né? Cuidado quando vocês for tirar Essa parte, né? Pretinha aqui Porque tem uma parte Que espeta Cuidado Aí tá aqui Beleza Vocês podem colocar Aonde vocês quiserem Boné Mochila Cortina Sei lá Algum lugar irado aí Que seja seu, hein Seja seu, mano Tá aí o Sharpedo boladinho O pin dele Vamos colocar aqui Nessa última quinta-feira Eu abri também O pin do Mimikyu Que é um Pokémon Um do Sol e Lula Do Sun e Moon Aquele que é um Fantasma e Ghost Então se você não assistiu Recomendo que Dá uma última olhada Nos últimos vídeos do canal Pra você assistir Tá legal? Então esse é o produto prêmio Vem o Sharpedo X O Mega Sharpedo O Espírito Link A moeda O pin E a card de tu Agora Seis Seis Busters Pra gente abrir agora Galera Vamos lá Pegando o primeiro aqui Já passa aquela churanha Churanha não Suvaco Vamos começar com o suvaco Vai Passa aí Aquela suvaqueira Pra trazer aquela sorte Pra gente Vamos lá Molecote E galera Hoje infelizmente Eu não vou poder Trazer os desenhos Como vocês podem ver A imagem de baixo Tá um pouquinho diferente Porque eu tô gravando Com o celular Tá? O Zenfone 3 Não é nem o Zoom Tira 3 Dropa 2 Por quê? Porque a minha bateria Do... A câmera que eu usava Deu pau Tá com pau Só que eu já comprei outras Deve chegar na segunda Ou terça-feira Pra mim através dos correios Tá bom? Vamos lá Vamos continuar Primeiro Pokémon Que é o Diglepuff Fennekin Shnaive Ismur Ensino Fossil... Excavation Kit Ormadan E a evolução do Cotonete Véi Vamos fazer aqui O Dropa 2 Vamos ver Virou Tiramos quem? O Duzion E... Lucario Lucario é um Pokémon Sempre muito querido Mas esse aqui Não joga Infelizmente Fazer o quê? Vamos no próximo Agora sim Churanha Pai Passa com a... Conto com a Churanha de você Vá Sua Churanha Passa a Churanhazinha Pra trazer aquela sorte marota E vamos lá Tirar aqui Abreu Tira o código Tira 3 Dropa 2 Galera Se a gente tirar um Fuarte Uma Secreta Rara Um X que seja Vai ser delícia Não vai ser GX Porque essa coleção aqui Só veio Antes do Sun Do Sun Moon Entendeu? Então é X mesmo Não é GX Sandgast Dratini O Giglet O Beterraba Scamery Uau Rotom Dex Legal, cara Bacana O foilzinho aí Tá Vamos ver Vamos continuar aqui Piercing Repel Bacana E o Piercing Língua Nosso Golbat Vamos ver O Dropa 2 O que veio Virou Ó O Tucano Gigante Né Mais ou menos E Energia De Fadinha Beleza Bom, galera Nós temos Evolution Aqui Eu vou deixar ali por último Ah, não Tem Sunny Moon Que legal Não, Sunny Moon Também vai ficar por aqui Vamos abrir então Aqui, ó Stain Seed Vamos lá Então, mano Louco Preciso Do Subacão da Coxa Vai lá Passa no Subacão da Coxa Pra trazer aquela sorte marota Vamos lá Tá difícil, mano Tá Ai Tá difícil de abrir aqui Pronto Macetinhos pra abrir Legal Mano, que legal Ainda vem um Busta do Sol e Lua, cara Eu tenho que parar de falar em português Sunny Moon Que legal Tira 3 Dropa 2 Então a gente pode tirar sim Um GX E vamos torcer pra isso Tiramos quem agora aqui, ó Hufflet Ponyta Meow Litwick Hop Especial Charge Né, galera Você embaralha duas energias especiais Na sua pilha de descarte De volta pro teu deck Legal Inferno E o Nidorino Bacana E o Dropa 2 Virou Tiramos quem? Um Rhinocerontezinho Sheldon Prateadinho aqui Foil E virou Tiramos quem? O Cluster Aqui com uma habilidade Mega Bust Tá bom? Bom, então vamos Mais uma vez aqui no Steam Seed Eu acho que a gente vai tirar sim, galera Ou um GX ou um X Eu tenho certeza Vai lá Suvacão de novo Vai Suvaqueira, 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 suvaqueira Traz aquela sorte delícia pra gente Vamos lá Oh, mas esse Steam Digit Tá difícil de abrir Aí Boa Conseguimos Vamos lá Beleza Tira código Tira 3 Dropa 2 Maravilha Primeiro Pokémon aqui Aqui nós temos Nidorina Nidoran Macho Osho Watch Pawniard Tangela Jaltic Ok Essa cartinha aqui é mais ou menos É a capta do Poké Puff Olha só Que saudade da Chippa neles Pra quem acompanhou o SoulSilver no canal Chippa neles era legal E o Steelix Spirit Link Pra você fazer a Mega Evolução do Steelix Sem passar o turno Virou Tiramos quem aqui? O Jump Puff Puff E Outro Showwatch Foilzinha Tá bom galera Vamos no XY Evolution Tá Essa carta aqui Lembrando que é uma coleção meio promocional É promo Mas é comemoração aí Talvez Sei lá Mas é uma parada que pega As cartas bem antigas Do Pokémon No formato tão antigo Então vamos nessa Passa aí de novo Aquela churanha Delícia Pra trazer aquela sorte Marota pra gente Vamos lá Pra quem não entendeu Por que que não O que que o desenho O que que a bateria da minha câmera Tem a ver com os desenhos É que quando eu mostro os desenhos O vídeo demora mais Entendeu E aí eu não tô podendo demorar mais Por conta da bateria da câmera Entendeu Tira 3 Dropa 2 Ah mas você tá gravando com o celular Tá mas a imagem é muito ruim Eu quero acabar com isso logo Sério Vamos lá Diglett Drowze Caterpie Dudu Pikachu obeso Legal Tô fim Mantinense Baralha duas cartas Da sua mão de volta No teu deck Se você não puder fazer isso Você não pode jogar essa carta E aí então compra uma carta Você volta duas e compra uma É Vamos lá aqui Deixa eu ver Não tô sentindo nada Virou Ah beleza O Brock Gift Né Foilzinha Você vai embaralhar Seis cartas De qualquer combinação Sendo Pokémon E a energia básica Da sua pelicarte No seu deck E virou Tiramos quem? O Hitmontan Bacana Galera Agora assim ó Sun E Moon Preciso Dar a maior fé possível De vocês Pra trazer aquele Pra salvar Trazer aquele GX gostoso Tá? Passa o que você quiser Vai lá Só me ajuda Vai na fé Vai na fé E vamos Vamos ver se vai sair Eu tô confiante Sério Esse produto aqui Premium Collection Vindo Rapaz É felicidade Ó Tira código Tira 3 Dropa 2 Ah Oh meu Deus Vamos lá Primeiro Pokémon Aqui é o Shouder Ah o Pikachu Obeso também Do Sunny Moon Poplion Pichilinga Carvanha Cosmo Legal Foil O Tucaninho Estágio 1 Ah Pochão Ok Torra Cat Ah Nossa senhora Vamos 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 3 2 1 3 2 1 Virou Energia psíquica Meu Deus E virou Ah Popansu da sua troll Eu gosto você Mas não agora Ah galera Mas enfim Mano Tá bom Foi legal né Nós tiramos O legal desse produto É que Você abre os Buster Pela alegria apenas Porque o legal mesmo É o que vem né Mega Sharpea Sharpea do Spirit Link Sharpea do X Vem a moedinha É um produto bem de coleção mesmo Colecionador Vem o pin Nossa esse pin Caramba É muito da hora Esse pin E também a carta De Itu Como eu mostrei pra vocês Agora a pouco Tá beleza Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu tive azar dos Buster né Não veio muita coisa nem boa Mas eu transfiro toda a sorte Que eu não tive agora Pra você Então se você quiser comprar esse produto Ou qualquer outro produto Na Epic Game Seja no site Seja na loja física Eu transfiro toda a energia positiva Pra você tirar aquele X Aquela secreta rara Bolada Combinado? Valeu galera Obrigado Você que assistiu até aqui Deixa o like Pra gente chegar aí a 2 milhões E divulgar cada vez mais o nosso canal Se não tá inscrito Se inscreve E se está inscrito Clica no sininho Pra receber notificações Quando tiver vídeos novos Tá bom? Valeu Até daqui a pouco Mais vídeo no canal E até provavelmente Quinta-feira que vem Com mais uma quinta Pokémon Na verdade Esse vídeo sai o sábado Mas é que tem Pokémon Porque é o nome da série É nóis Fala de nós Para os seus amigos Porque We are Big of Shadows E fala de nós Porque Não, de mim I'm fucking Batman Eu tenho que voltar A aprender a falar essas coisas É nóis Fui 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 Fui